Música Uhra! O segredo agora é o teu aqui, Adriano Furacão Muralha, muito invocado com os covardes doidos Galera, antes de começar o vídeo, vou passar um recado rapidinho Vai lá na loja online suplementosforma.com.br Delatex na promoção por R$ 59,90 Usa o meu cupom que é Adriano Muralha e compre abaixo do preço normal, beleza? Com o meu cupom sai R$ 59,90, promoção inédita Tamo junto Galera, a pedido dos fãs aí, mandaram fazer a vitamina pro monstro do José Aldo José Aldo, brother, toma essa vitamina da luta aí Estraçalha aquele otário no meio É a vitamina pro José Aldo começando com calcinha na água de rio A calcinha aqui, ó Água de calcinha Água da água Você já tá amarela Esprema a água de calcinha pra dentro Tu vai e joga a pimenta pinga-fogo, beleza? José Aldo vai virar monstro A galera do Acre mandou a couro de cobra, meu amigo Vixe Maria Beleza? Aí, ó Galera de Floripa Mandaram 12 ovos Disseram que tava vencido Pro Muralha botar na vitamina Um abraço pra galera Tranquilo? Aí tu vai e joga o maracujá Beleza? Com casca e tudo Com cimento, quer dizer Galera aí de Garanhuns Mandaram leite de burra Um abraço pra galera de Garanhuns Tu pega o Listerine, José Aldo Gagarejo na vitamina Água sanitária, José Aldo Uma pitada Suco de laranja vencido Beleza? Felinho, um abraço pra tu Galera, vamos se esquecer não, viu? Se inscreve no meu canal Adriano Bolado Tamo junto Caju Pude Machixe Goiaba Pude Passa no Cuiama, Goiaba E joga pra dentro Pra dar aquele pump, José Aldo Beleza? Tomate Pude Caroço de jaca A galera de Santa Catarina Mandou Pimenta Rabo de Moço A galera de Fortaleza Mandou Um abraço pra galera Pimentão Do verde Um pimentão do verde Banana Pude Tranquilo Banana Pude Uma folha de ortiga Duas folhas de ortiga Beleza Casca de abacate Com tudo Casca de abacate Fica de olho no meu abdômen não Me covarde Casca de abacate Beleza Queijo coalho mofado Folha seca Saia no lixo Beleza Cuscuí Uma pitada Vinagre Pra dar o sabor Beleza Aqui ó Meu nome disso Orégano Massa Farinha Beleza Cominho Eita Molesta Danone Aqui tívia Pra dar aquela cagada Top E joga o restinho Do suco vencido Ixi Maria José Adorébeirá É monstro Eita Eita Você esqueceu o alpiste, ração de rato, caldo de pinta-casa, pó de serra. Vamos se inscrever no canal Telucos, no canal Entoca, beleza? Vou tentar quebrar meu recorde, tomar essa vitamina dentro de 40 segundos, vamos contar. Sem parar, não quero nem saber da pressão da pimenta. Que pimenta da pimenta? Vamos lá galera, segue aí, canal Adreno Bolado. Eu vou no pânico, no Masterchef, tomar essa vitamina aí. Quero ir lá no pânico, no Masterchef, da pressão. Só um pouquinho. Galera de Muralha tomando um litro não, tanto que eu não quero o ordinário. O segredo agora é outro, Instagram Adreno Bolado 1, segue aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.